Pessoal, aqui é o pastor Cláudio Duarte, eu venho tratar de um assunto aqui, me retratar, esclarecer, ok? Eu sou palestrante, pastor, faço eventos corporativos, faço diversos eventos, inclusive eventos como igrejas católicas, certo? E numa das pregações, de umas colocações minhas, eu fiz um comentário que havia feito numa colocação, num evento, numa igreja católica. E eu não disse qual igreja foi, qual igreja católica foi, eu disse que foi numa igreja católica, num evento católico, e alguém, pressuposto que foi numa igreja de Belo Horizonte, fez um comentário, me chamou de mentiroso, tentou investigar na igreja, ok? Eu disse, né, que fiz o comentário numa igreja católica, mas eu não disse que era a igreja que essa pessoa se referiu. Então, eu só queria esclarecer isso, eu disse e vou me retratar já já, mas não foi na igreja que essa pessoa achou que eu havia falado. Só para esclarecer. Olá pessoal, numa das minhas ministrações, independente de onde ela foi, eu fiz uma brincadeira que não devia, acabei criando uma situação desagradável para a fé de pessoas que me respeitam. Eu tenho os meus valores e não vou abrir mão deles, mas eles não fazem de mim alguém mal educado, ok? Eu não deveria ter falado da maneira que eu falei, ter brincado da maneira que eu brinquei, certo? Eu sei que todo sábio tem seu dia de tolo e eu não sei nem se eu sou sábio, mas com certeza nesse momento eu fui um tolo e fiz uma brincadeira com algo que não devia. Quero pedir desculpas à comunidade católica pelo desrespeito que fiz para com pessoas que me respeitam. Temos posicionamentos diferentes, mas isso não nos impedem de caminhar próximos, ok? Um grande abraço, me perdoa aí, peço perdão novamente. Que Deus abençoe a todos. Graças e paz. Graças e paz.